Zangai-me com o meu amor O meu amor não via todo dia À noite cantei melhor o fado da moraria À noite cantei melhor o fado da moraria O sopro de uma saudade Vim a beijar melhor a hora O sopro de uma saudade Vim a beijar melhor a hora Para ficar mais à vontade Mandei a saudade embora Para ficar mais à vontade Mandei a saudade embora De manhã arrependida Lembrei o pus-me a chorar De manhã arrependida Lembrei o pus-me a chorar Quem perde o amor na vida Jamais devia cantar Quando regressou ao ninho Ele que mal subia Quando regressou ao ninho Ele que mal subia Vim a assobiar baixinho O fado da moraria Vim a assobiar Baixinho Ai, o fado da moraria